Fala estudante de alto desempenho, tudo bem contigo? Seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos de tira dúvidas, porque aqui é assim, você pergunta e eu respondo. Então se você tem alguma dúvida aí, deixa aqui nos comentários que eu sempre vou ter o maior prazer em responder. Toda semana tem vídeo de tira dúvidas, beleza? A dúvida de hoje é de um estudante que ele quer saber o seguinte, ele diz que é formado em Direito, bacharel em Direito, só que ele tá na dúvida se ele faz concursos para analista ou para técnico. E essa, gente, é uma dúvida que eu recebo diariamente, nós vamos sanar ela aqui de uma vez por todas. Então você que é bacharel em Direito, está aí estudando, ouça o seguinte. Primeiramente, é óbvio que vai ser muito mais fácil você estudar para concursos que caiam nas matérias do Direito. São as matérias que você já tá estudando há 4, 5 anos, já está familiarizado com elas, já tem uma base, daqui pra frente vai ser muito mais fácil. E se você optou para fazer uma faculdade de Direito, obviamente é que você deve gostar. Bom, então, sempre estudar para o concurso aí de analista ou técnico que são focados nas matérias de Direito. E o que você não deve pensar é o seguinte, que muita gente pensa, ah não, eu não vou começar fazendo um concurso de analista, eu vou para um de técnico porque o de técnico vai ser mais fácil. Gente, não existe concurso mais fácil. Então a gente não escolhe concurso pensando que ele é mais fácil, porque isso não existe. O que você tem que pensar é, primeiro, pra você que é formado em Direito, você sempre vai começar, como eu sempre falo com meus alunos aqui, o teu ponto de partida são os concursos de analista ou judiciário, área judiciária, né, ou oficial de justiça, bom, formação em Direito. Esse é o teu ponto de partida. Alguns concursos de técnico você vai poder fazer. Igual, técnico do TJ, técnico do T, muitos TRFs, inclusive. Bom, esses concursos de técnico que você pode fazer são aqueles concursos que cobram exatamente as matérias de Direito. Então se você pegar lá o edital do técnico do TJDF, tem lá o que que cobra pro técnico. Penal, processo penal, civil, processo civil, na parte específica. Pronto. Do TRF, que teve aqui a primeira região, o último também. O que que cobrou pro técnico? Penal, processo penal, civil, processo civil. Então esse é o tipo de concurso que vale a pena você fazer. Só que aí você vai fazer os dois, você vai fazer tanto pro analista quanto pro técnico. Você vai estar focado ali pro analista. Por quê? Porque nem todo concurso de tribunal, o técnico é voltado pras matérias de Direito. Pelo contrário, a maioria deles, o técnico é voltado para a área administrativa, né? Onde cobra administração, gestão de pessoas, AFA, recurso material, arquivologia. Então se você for estudar essas matérias, você vai devorar muito mais tempo pra estar bem preparado. Então você fica focado em estudar as matérias de Direito. Qualquer concurso de tribunal que sair, o que que você vai fazer? Você vai analisar as matérias. Opa, dá pra fazer o técnico que cobra exatamente as matérias de Direito. Tranquilo. Não, não dá. Esse aqui é o técnico que é a área administrativa, cobra administração, tô fora. Vou ficar focado no analista, a área do Direito. É assim que você deve pensar. É assim que o estudante de alto desempenho, pensa ele não... Nunca escolhe um concurso pensando no que é mais fácil ou no que é mais difícil, porque é tão difícil. Pensa naquele em que as matérias estejam mais a ver com você. As matérias que você pode aproveitar mais a tua base de conhecimento. Aquelas matérias que você tem mais afinidade. Tem aquelas matérias que você gosta de estudar mais. Esse vai ser o concurso que você vai estar mais bem preparado. Beleza? Então, espero ter sanado essa dúvida aí de vocês. Se você está aí assistindo e tem alguma dúvida, manda pra mim. Alguma dificuldade no seu dia a dia, manda pra mim que eu vou ter o maior prazer em responder. E se gostou desse vídeo, contribuiu contigo, curte, contribuiu mais ainda, compartilha aí com os teus amigos. Manda pra essa galera aí que fica estudando errado pra concurso. Não vamos deixar mais as pessoas fazerem isso. E também aproveite pra se inscrever em nosso canal, porque toda semana tem vídeo novo pra você. Porque a minha função aqui é essa, treinar você para a aprovação. Muito sucesso e até o próximo.